Olá, bem-vindos à nossa meditação hoje é dia 11 de maio. Depois de ter meditado 17 capítulos do livro de provérbios e em seguida vários vídeos sobre a volta de Jesus, eu gostaria de começar hoje novas meditações no livro de Apocalipse. Sou corajoso, muitos vão dizer. Vamos então meditar nesse livro maravilhoso, até onde o Espírito Santo nos conceder a força e a liberdade de fazermos certas coisas nesse livro de Apocalipse. São certos textos, são difíceis para muitas pessoas entenderem. Mas vamos ver exatamente o que a carta estava propondo para os cristãos daquela época. Porque, na verdade, somente entendendo o contexto desta carta, nós vamos poder, deste livro, nós vamos poder tirar o máximo de ensinos para nós hoje, nesta maravilhosa epístola, a última da Bíblia. Este texto foi escrito para trazer consolação a uma igreja que estava sendo perseguida. E a carta é muito, o livro é muito claro, este livro foi enviado como uma carta de amor do Cordeiro, a sua esposa, que vivia na Ásia Menor. As igrejas que vão receber esta carta são citadas no livro. Elas são sete. Um dia a gente vai chegar no capítulo 2 e 3 e vamos meditar sobre as cartas que foram enviadas a estas igrejas. A palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, quer dizer revelação. Aliás, na Bíblia, em inglês, esta palavra foi traduzida nas línguas latinas, como francês e português, línguas com forte influência latina, eles deixaram a palavra como tal. Em inglês, eles traduziram a palavra do grego para o inglês. Revelação. Revelation. Então, este livro é uma revelação. Agora, revelação de quê? Muitos vão dizer que Apocalipse é a revelação do que vai acontecer nos finais dos tempos, mas isto não é claro no texto. O texto não está dizendo que o que está escrito ali é a revelação dos finais dos tempos, mas é a revelação de Jesus Cristo. O que eu gostaria de ver hoje com vocês são alguns textos desta epístola maravilhosa que vão trazer consolação para a igreja que recebeu a carta. O primeiro texto que eu gostaria de ler se encontra em Apocalipse, capítulo 7 e verso 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água da vida e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. É uma palavra de consolação para uma igreja que estava sendo perseguida. E este é o tipo de texto que você vai encontrar aqui, ou seja, um texto que quer consolar, que quer confortar os irmãos que estavam sendo perseguidos. Percebe que este texto aqui você pode, inclusive, utilizar para a sua vida neste momento. Esta é a força de Apocalipse, ou seja, a qualquer momento da história da igreja, esta carta tem uma mensagem muito importante para a igreja do Senhor. Uma mensagem de consolação. O cordeiro aqui está sentado no trono. E logo de começo, vamos dizer o seguinte, o cordeiro é o personagem principal do livro de Apocalipse. Não é o dragão, nem a besta. Não, é o cordeiro. Inclusive um cordeiro que foi imolado e que está sentado no trono. Um cordeiro que reina pelos séculos dos séculos. É este cordeiro que guia o seu povo às fontes da água da vida e enxuga de seus olhos toda a lágrima. Aqui está no futuro. Mas este futuro é para abençoar o presente. Ou seja, uma pessoa que leu este texto durante uma grande perseguição na época do Domiciano, ele vai então entender que aquela perseguição é passageira. Porque um dia o cordeiro vai enxugar todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Em Apocalipse 21, nós entramos então no reino de Deus. Estamos na glória do Senhor e todo sofrimento passou. Ainda, de novo, uma palavra de consolação para a igreja que estava sendo perseguida. E não importa o tio de perseguição que você está conhecendo hoje, toda lágrima vai ser enxugada. Apocalipse 17, verso 14. Juntos guerrearão contra o cordeiro. Mas o cordeiro os derrotará. Por quê? Porque ele é Senhor dos Senhores? O porquê não está no texto. Eu coloquei aqui para te ajudar a entender esse texto. Pois é, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E com eles estarão seus chamados, seus escolhidos e seus fiéis. Anote isso em qualquer lugar, aí na sua casa. Apocalipse 17, verso 14. Ao meu ver, humilde ver, é então o texto base de Apocalipse. Para você entender Apocalipse, você tem que conhecer Apocalipse 17, verso 14. Todas essas forças já citadas desde o capítulo 13 de Apocalipse até aqui, elas são inimigos. Você pode ver na sua Bíblia, capítulo 12 inclusive também, o dragão, a primeira besta, a segunda besta, um animal abominável, onde está assentada a própria Babilônia. Todos esses inimigos, que a gente vai entender o que são, esses inimigos guerreiam contra o cordeiro e seus escolhidos. Mas o cordeiro os vence. E de novo, anote em algum lugar, o verbo vencer é um verbo importante em Apocalipse. O cordeiro venceu, está vencendo, vencerá. Apocalipse capítulo 8, verso 3. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Uma outra consolação para a igreja aqui é que as orações da igreja chegam diante do trono do cordeiro. Muito interessante. Então não são dispersas por aí afora. Orações, é claro, que são oradas segundo a vontade daquele que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 8 também, o verso 4. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar sobre onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. A oração dos santos. Interessante aqui que é a oração do povo santo, do povo que pertence ao Senhor, chega até a presença de Deus. Outra palavra de encorajamento e de consolação. Ou seja, Deus não é surdo. Ele está ouvindo as suas orações. Elas chegam diante do trono do cordeiro. Apocalipse 14, verso 3. Uma outra palavra de consolação. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isto. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras, boas obras, os acompanharão. Então, o seu trabalho nos diz, 1 Coríntios 15, não é vão no Senhor. Aquilo que Deus faz na sua vida não é vão. Aquilo que é produzido pelo Espírito Santo não é vão. Outra palavra de consolação. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por mil anos. Interessante. A gente vai ver o que significa que esse mil anos é extremamente simbólico aqui. Dá para ver que é extremamente simbólico. Então, as almas daqueles que haviam sido decapitados estão diante do trono também. Estão diante do trono. São os que não adoraram a besta. E os que viveram uma vida de resurreição com Jesus. Palavra de consolação. Que nos mostra exatamente o que vai acontecer. A nossa fé não é vã. O nosso trabalho em Cristo não é vã. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa o seu nome. Todos seguravam arpas que Deus lhes tinha dado. O pessoal da Assembleia de Deus vai dizer. Olha que legal. Lá no céu vai ter uma arpa. Não é a arpa cristã. É um livro maravilhoso que tem esses hinos que eu cantei na minha infância, inclusive. A arpa que simboliza então esse louvor. É um instrumento aqui. Todos estão com louvor. Interessante que no texto de Apocalipse 14 está dizendo que o povo santo de Deus canta de uma mesma voz. Canta a mesma canção. A mesma canção. Que só pode cantar, inclusive no livro de Apocalipse, aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro. É a vida do Cordeiro que sai pela boca desse povo e todo mundo sabe cantar e sabe tocar. Até você que sempre foi desafinado. Amém. Aleluia. Você que nunca conseguiu cantar aqui na igreja, o pessoal tirava o microfone da sua boca, desligava o microfone. Quando você estava cantando, porque você era desafinado, o seu espírito não é desafinado. Você canta muito bem quando você canta para o Cordeiro de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 6, verso 9. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho fiel. Faz parte de um dos selos, essas pessoas que morrem ainda, inclusive, agora mesmo, né? Pessoas estão morrendo em vários países do mundo. Pessoas morrem todos os dias, né? Estou falando aqui de pessoas que morrem porque pertencem ao Senhor, porque são assassinadas, inclusive. São mártires de Cristo Jesus. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo. Deus não abandona o seu povo. Meu último texto, aliás, não é o último, é o antepenúltimo. Apocalipse 8, 3. Então veio outro anjo com incensário de ouro. Já li esse. É o Apocalipse 5, 7. Desculpa. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daqueles que estão assentados no trono. E a gente vai ver o que significa esse livro que ele abre. Quando Jesus abre o livro da sua existência, ele dá um sentido à sua existência. E todos os seres do universo, aqueles que são, que pertencem ao Senhor, se prostram e dizem ao Cordeiro que está assentado no trono. E um cântico maravilhoso acontece. Apocalipse é dividido em louvor. Todas as partes da Apocalipse começam com louvor. Vamos ver isso um outro dia. Que Deus te abençoe.